A entrada do terreno é esta daqui, já tem esses coqueiros aqui, logo na entrada, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 quatorze pés de coca aqui logo na entrada. Pega uma entrada grande aqui na beira da estrada aqui, vamos entrar aqui para dentro aqui, logo na entrada aqui tem um barreiro aqui, um barreiro aqui com muita água, logo na entrada aqui. Logo na entrada, tem uma barragem grande lá dentro, que na sequência eu vou mostrar também, fazenda boa aqui, só para chegar no centro de Belo Jardim é aproximadamente seis quilômetros, seis quilômetros, seis quilômetros. Casa boa, terreno bom, no local bom, é a fazenda, 32 hectares, muita terra, muita terra. Pega aqui na estrada do Mucém e este terreno vai bater quase na beira da barragem do Bituri. Aqui é a casa, aqui é a casa do morador aqui, lado, e aqui tem esse casarão aqui, olha a segurança aqui, segurança, bom dia. character, tá aqui, olha a casa do morador aqui na cerâmica, no estuque, coisa linda, maravilhosa aqui ó, isso é que é vida eh. Casa com alpêndice Toda cercada no alpêndice Casa boa aqui Casa toda cercada no alpêndice Casa grande Do lado Grande, grande, grande Esse terreno, grande a casa Maravilha aqui Ele pega lá naquele escoqueiro Longe Aí desce, desce, desce São 32 hectares De terra Está muito grande aqui Vou mostrar a casa aqui por dentro Casa aqui Cerâmica Aqui Estuque Aqui a sala grande Sala grande Sala grande Casa toda na cerâmica Aqui Cerâmica Estuque Aqui é a cozinha Cozinha grande Aqui Um quarto grande Aqui Quarto grande Quarto grande Todos eles na cerâmica E Estucado aqui Viu 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 Outro quarto aqui Quarto grande Veja só Quantas camas Acabam aqui Uma Um Duas Duas Três Quatro Com essa belixa aqui Cinco camas Cinco camas Quarto grande Cerâmica E Estucado aqui Até Outro quarto aqui Quarto com suíte Esse aqui Quarto com suíte Todo no estuc Maravilha Desse jeito É um É uma Mansão Aqui Está aqui Dentro Aqui A verdade Aqui É que a coisa É boa Qualidade Aqui Um quarto com suíte Dois quartos Normal Mais Outro sanitário Aqui Todos eles Na Cerâmica No Estuc Bom Primeira Primeira Toda Casa Boa Daquelas Casas Que Está toda Caindo Chamboco Na casa Está boa Aqui Só está Faltando Só Um retoque Simples Na pintura Aqui o litro aqui, ó, de água que desce nas barragens pra cá, pra abastecer a casa aqui, ó, tá vendo? Casa grande, viu? Grande, grande mesmo aqui, viu? Fazenda boa aqui, fazenda belíssima, um local bom, perto do centro da cidade de Belo Jardim aqui, ó, tá vendo? Muito bom mesmo, né? Maravilha aqui, ó, madeira boa da casa, telhado bom, vamos lá. Casa boa, fazenda boa, fazenda primeira, primeira. Tem a casa do morador aqui, embaixo aqui, ó. Tem vários pés de fruta aqui, vários pés de fruta e muita terra, né? Tem terra à vontade pra pessoa plantar, criar animais, tudo. Aqui, ó, a casa do morador. Tem um cachorrinho aqui. Os gatinhos estão aqui. Casa do morador tá fechada. O patrão tá tirando as palmas aí, né? É, tirando um pouco de palmas aqui. É. Ainda tem mais ovelhinho aí, né? É, mas não é dele, não. É. Barreiro grande ali, esse barreiro já tá sangrando também, né? Tá, tá sangrando. Essa terra, ela vai até lá em cima, né? Lá naqueles coqueiros. Aquela mata lá em cima, né? Aí desce, vai descendo. Aí desce, desce. Chega lá embaixo, faz canto, aí volta. Quando chega aí da barragem pra baixo, aí sobe, aí desce de novo. E aqui entra pra cima, pra dentro, aqui, né? Aí vai bater divisa com quem? É o povo daí, é tanta gente ali. Muita gente, né? Fazer divisa com o seu Arlindro e o seu Didi, né? É. Tem quantas, tem duas barreiras aqui, uma barragem, né? É, essas duas barragens aí e aquele barreirinho ali. Aquele da frente ali, né? Sim. E essas duas barragens, mas a de baixo é grande. A de baixo é grandona, né? É. Ó. Desse jeito aqui, ó. Que maravilha aqui, ó. Terra, é terra, ó. Terra com força aqui, ó. Aqui tem as plantações de palmas, mas tá tudo dentro dos capinhos aí, ó. Tá tudo dentro dos capinhos ali. Ali tem outra, tem mais palmas ali dentro dos capinhos ali. Agora é terra, ó. É terra com força aqui, ó. Terra, muita terra mesmo aqui, ó. É muita terra. Você quer criar bicho aqui, ó. Quer uma fazenda pra criar animais aí. A terra é essa daqui, ó. Terra e água tem com força aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Barragem, barreiro grande aqui, ó. Tem outra barragem enorme lá embaixo também. Direto da cidade de Belo Jardim aqui, ó. Quero mandar um abraço bem grande aí para os nordestinos pernambucanos que acompanham nosso canal. Eu parei um dia sem filmar fazendas e sítio, mas estamos voltando agora com força total, ó. Vamos filmar agora casa, terreno, chácara, sítio, com força, com fé em Deus, ó. Pra vocês compartilhar com os amigos e ver essa maravilha, essa natureza belíssima aqui, ó. Direto da cidade de Belo Jardim. Mandar um abraço bem grande a seu Olímpio lá de Salgueiro. sempre estar com a janta aí, acompanhando nosso canal aí, curtindo nossa terra aqui do Agresta aqui, né. E seu Olímpio é lá do Salgueiro, do sertão, né. Tamo junto aí, seu Olímpio. Uma terra boa pro senhor comprar aqui agora. Agora aqui é uma terra do jeito que o senhor quer mesmo. Vai criar gado, ovelha, cabra. Fazer a plantação aqui, ó. Terra boa primeira aqui, viu. Olha. Aqui é uma terra primeira. Primeira mesmo aqui. É muita terra. Muita terra mesmo aqui, ó. Passar pra dentro aqui, pô. Pô, a prisca aqui das ovelhas. Terra boa. Terra maravilhosa aqui, ó. Muita terra, muita terra mesmo aqui, ó. Casa boa. Maravilha de terra. Terra toda escriturada. Aí tem essa prisca aqui, ó. Maravilha de prisca aqui pra ovelha, pra cabra aqui, ó. Grande, viu. Essa prisca aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Tem um. Uma, duas, três, quatro. Quatro divisões aqui, ó. Quatro divisões aqui. Aqui é onde Pega o material aqui. Fazer a ração aqui, ó. Fazer a ração aqui, ó. Aprisco Primeiro aqui, ó. Aprisco novo aqui, todo. Primeiro aqui, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Grande, viu. Grande, grande, grande. Isso aí não tem a madeira, o piso de madeira, mas esses três aqui tem, aqui, ó. Esses três aqui tem, ó. Subida aqui no cimento, piso aqui, ó. Toda não caiba aqui, ó. Todo feito não caiba aqui, ó. Aprisco grande aqui, ó. Tá vendo? Cabe bastante ovelha aqui, ó. Cabe bastante ovelha, bastante cabra aqui, ó. Maravilha de ter aqui, ó. Todo já prontinho aqui. Você que quer fazer criação de ovelha, aquelas ovelhas boas, doper, berganês. A hora é essa aqui, ó. Você comprar já uma terra, já um aprisco aqui, tudo pronto aqui, ó. A madeira aqui, tudo caiba aqui, ó. Aqui não é ripa, não. Aqui é reforçada, aqui é aqui é topada, aqui é caiba. É, olha. Primeira, primeira mesmo aqui, ó. Olha aqui, ó. Parte de cima pra fazer a ração. Uma, duas, três aprisco grande. Enorme aqui, ó. Primeira, primeira mesmo aqui, ó. Primeira de luxo. Primeira de luxo. Olha. Primeira de luxo aqui, ó. Vou aprisco aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Terra boa. Terra boa. Terra boa aqui na cidade de Belo Jardim. Quem quer investir aqui, ó, numa terra, numa fazenda aqui pra fazer criação de ovelha, de cabra, fazer criação de boi. Tá aqui, ó. A oportunidade é essa aqui, ó. Muita terra. Um local bom. Na cidade de Belo Jardim, o estado de Pernambuco. Você que é de fora aí, ó. Já foi trabalhar fora aí, juntou muito dinheiro. É hora de você vir comprar uma terra dessa aqui pra ter o sossego, ter a paz, ter a tranquilidade, viu. Aqui é uma maravilha aqui, ó. Uma aprisco aqui tem outra. Por trás de uma aprisco aqui tem outra caixa d'água aqui. Olha. água é assim desse jeito aqui, né. É enchendo e derramando aqui, ó. E nem diz o apresentador de do YouTube aí do canal e do Feira de Gado, Luiz Pinto. Agora aqui é água com força aqui, ó. É a traseira. É muita terra, ó. É terra com força aqui, ó. Muita terra mesmo. Aqui é a traseira do do aprisco aqui, ó. Muita terra mesmo aqui, ó. Pois é, meus amigos. Tá aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Terra no grande. São 32 hectares de terra. Escritura. Toda escriturada aqui, ó. Tem dois barreiros. Uma barrajona grande, enorme. Tá vendo? E a casa boa. Local bom. A terra boa. Terra que você pode produzir o que você quiser aí, ó. E perto da cidade de Belo Jardim, só aproximadamente 6 quilômetros do centro de Belo Jardim. Você que quer comprar uma terra boa aí, ó. Tá aqui, ó. Já tem o aprisco pronto aí. Terra boa toda documentada, toda certinha. Então, meus amigos. Pra finalizar aí, ó. O preço é 750 mil reais. Mas o dono aceita a proposta, né? Aceita a proposta. Tá aí pra negociar a terra aí, viu? Quem puder comprar essa terra aqui não deixe passar não, porque é uma terra boa, no local bom. Maravilha, viu? Maravilha. Compartilha aí, compartilha aí com os familiares de vocês, com os amigos de vocês aí, pra que possa alcançar muita gente. Às vezes você não tem o dinheiro pra comprar, mas um parente seu tem, um amigo seu tem. E compra aí. Convido vocês aqui pra vir aqui fazer um churrasco aqui e tomar um banho aqui nesse barreirão aqui, ó. Valeu, meu amigo. Um abraço. Meus amigos, um abraço grande no coração, um cheiro no coração de todos vocês. Até a próxima. Valeu, um abraço. E aí, E aí,